e aqui tem macarrão mãe aproveitou o caldo frango e fez um pirãozinho também olha só aí tá daquele jeito né ali tem arroz pessoal franguinho caipira é já tá servindo aí né pessoal hoje nós tá aqui no sabadão recebendo aqui a vida dos amigos aqui né é teu gênio aqui nosso amigo robson também é o vice-prefeito aqui na cidade né é lindo também né é ex-prefeito e agora é secretário de administração né tem aqui também o amigo lucas lucas né tá aqui também fazendo a visita pra gente né eles vêm passar o dia aqui com a gente pessoal e pegar aquele almoço também né robson isso aí isso aí aquele pirão com galinha aqui né é desse jeito coisa que só no interior tem você vai encontrar só aqui viu então é isso aí pessoal vamos pegar o almoço aí agora não é isso aí valeu dá um alô aí minha irmã também tá aqui olá pessoal cuidou das comidas já comeu primeiro né né eu não comi ainda não olha ainda não tá esperando se eu mostrar mostrar aqui os pratos aqui que vai ter hoje aqui tem macarrão mãe aproveitou o caldo frango e fez um pirãozinho também olha só aí tá daquele jeito né ali tem arroz pessoal franguinho caipira é já tá servindo aí né e aqui também um feijãozinho pessoal feijão meu cunhado também tá aqui pessoal o marido gilene já vai falar o marido gilson esse aqui é gilson meu meu cunhado tá na casa da sogra hoje né já tô na casa da sogra agora tá mais no sofá aqui de almoço e já tô satisfeito graças a deus Deus abençoe vocês tudo é bom demais pessoal nós estamos dando um passeio aqui tô apresentando para eles aqui o sítio né mostrando aqui agora o barraco já mostrei o quartinho de manhã tô mostrando aqui para eles o barraco que foi o primeiro lugar que nós ficava aqui antes né fez esse barraquinho para nós ficar e tá aí de pé até hoje nós não temos coragem de derrubar ainda não agora nós vamos descer no galinheiro ali também nós estamos mostrando para eles aqui na padaria também para não esquecer já passando na padaria ali também deram olhada né biscoitinho bolinho é biscoito e bolo aproveitar para comer também né e é isso aí vamos descendo aqui baixo um aqui embaixo e aí ó e aí 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 agora nesse dia eu pego uma Aí nós temos que tirar daquele lado de lá, né? Esse aqui é o lugar do sul? É, aí tem um lugar desse pontinho aí. Esses pichinhos de corte. A Adriana está desse lado lá. Chega de raça, né? É, esse aí é o pescoço pelado. Os bichos ficam grandes, viu, moço? Ficam pesados. É rodilã não, né? É, aí o povo fala rodilã, né? Os caipirãs. É, aqui lá nas baixas, viu? Lá atrás? É, tem um piatólogo olhando lá. Olha o tamanhozinho, né? Fica gravado, né? Duas cotas, acho que é óbvio que você manda. Tem que ter cuidado, né? Exato. Tem dois lotes aí, né? Esse vermelho, aquele pedreza, aquelas duas que está junto, é de ontem. E agora esse vermelhinho de cá, aquela pedreza que ficou esperada, esse dele já é o último menor, né? Já é outra remessa aí. Estão mais nos um mês. Mas é criado aqui, eles estão? Foi pico que eles comprou esse pichinhozinho, né? Foi pico? É, comprou esse pichinhozinho. Quanto tempo tem esses treinos? Esse treino está com 5 meses agora, né? A gente está com 5 meses e meio, os outros com 4 meses. Vale bola, hein? E já está com 5 meses. E já está no posto de um pichinhozinho. Pode é que nós deixou elas para botar aqui, né? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É, tem uma panela com 100 né? Isso vai dar um trabalho, né? Um trabalho. Mas aí tem um lote com 100 né? E essas aí já vão ficar aqui mesmo. Aqueles lá nós... Ele já vai tirar com 4 meses, né? Essas aí as vão ficar aqui. Aí botando mesmo. E a energia, né? É, tem a energia aquecer, né? Quando essa está bem novinha, né? E esse dia que está frio, eu estou ligando de noite ainda. Ele falou que é um adote para dar de cabeça, né? É, tem que trabalhar, né? Vamos mexer, né? Pô, saia não! Vem pra sair! Aí esses aí, por enquanto, eu não estou soltando ainda não, porque eles estão novinhos, né? Só daqui a mais um mês, por aí. Vamos começar a soltar eles, né? Aí fica tudo bom, naquela zona lá, só tudo. Quando é de noite, de tardinha, eu subo as unas para não entrar vento, né? Porque tem que ter muito cuidado, ainda mais agora que está esfriando, né? A gente tem que ter um cuidado danado com elas aí. Isso aí, né, Matheus? Matheus, você está tudo aí. Não, o Kawan, né? É o Kawan aí, o Kawan. É o Kawan que é o câmera. Olha, esse aqui que foi aquele trangue que eu mostrei no vídeo, ó. Ele está com a mesma idade. Deixa eu ver esse vídeo ali. Eu vi! Ele está com 1,6 kg, ó. Da mesma idade desse aqui. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Estou vendo que escocaram, viu? Ele tem que escocar isso. Olha o tamanho desse. O bicho é descriado, né? Rapaz! Grandão mesmo. Dá uma panelaça aqui. Dá uma panelaça aqui. Dá uma panelaça boa. Você quer que o Choco fique conversando? Pois é, né? Bem mansinho. Só fica uma pedaginha aqui. No caso aqui seria interessante para você se eu fosse um pulso. A gente foi um pulso da área direto do rio também. Nós até fizemos um leidinha. Vocês conhecem, né? Leidinha. Leidinha. Um leito. Onde é inicial? Onde é que tem a área? É aqui na frente. Ela está buscando lá até um rebaixamento de rede lá. Pois é, agora se nós agitassem essa senheira ia ser bom demais. Dá para nós puxar direto de lá. Tem um motor lá embaixo. Tem a encanação. Ou até tirar um pedaço. Então para você... Essa é a questão da área do leitinho. É. Começa aí junto, né? É. Começa aí junto, né? Sete pessoas lá. Aí esse cano está de lá até aqui. Só que ele sorteia um pedaço aqui. Está retirado ali. Porque estava quebrando, né? Sim. Aí está tudo aí. Se organizar lá os rios, a energia lá era boa demais. Nós tínhamos. Quando estava caminhando aqui, nós tínhamos. O jogador está reconhecido. Poxa, isso aí ia ser bom demais, rapaz. Pensa uma coisa boa. Nós tínhamos a ordem aqui. Tínhamos um posto nesse galo. Aí teve que parar com tudo, né? Pessoal, então foi isso aí, né? Recebemos a visita dos amigos aqui, já dando uma olhada no sítio, né? Comer com a gente e ter um almoço daquele jeito, né, Robson? Queria agradecer aí à família, né? Com o nosso mais novo personal da internet aí. Você que ainda não segue o nosso companheiro. Segue aí porque vale a pena conhecer essas culturas regionais, familiares, né? Queria agradecer a mãe dele, a irmã, pelo almoço. É, foi muito bom. E queríamos aqui deixar um abraço a toda a família, viu? Muito obrigado aí. Parabéns pelo empreendimento. Compartilha aí e deixa um like. É isso aí, pessoal. Pra fortalecer. É isso aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Então nós vamos encerrando esse vídeo por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Amém.